Com o objetivo de se aproximar mais do cliente e conquistar novas faixas de mercado, a Volkswagen lança uma reestruturação da linha Gol. O modelo é o mais vendido no país há 16 anos e já ultrapassou a marca de 3 milhões e meio de unidades produzidas e comercializadas no Brasil e no exterior. O Gol também estabeleceu recordes mundiais de endurance recentemente, em percursos de 5 mil, 10 mil e 25 mil quilômetros. Na última pesquisa que nós realizamos, nós identificamos que na faixa de preços compreendida entre 16 mil e 19 mil reais, a nossa oferta da linha Gol não era uma oferta clara o suficiente para os nossos consumidores. E além de não ser uma oferta clara o suficiente, havia ainda uma sobreposição de ofertas de modelos e versões. Daí surgiu a primeira necessidade de avaliação de como tornar essa oferta de mais fácil assimilação para o nosso público consumidor e principalmente equipar os nossos carros com os atributos que são mais desejados por cada uma das faixas de consumo compreendida nesse intervalo de preço de 16 a 19 mil reais. O grande destaque é a nova versão, o Gol Special 4 Portas. O modelo tem design do geração 3, motor RHS de 65 cavalos, acelerador eletrônico e gás e preço competitivo, 16 mil 990 reais. As demais versões do Gol também foram modificadas e receberam novos itens de série. A campanha estratégica terá duas, a campanha de lançamento terá duas vertentes principais. A primeira que nós chamamos de campanha de varejo, onde nós iremos apresentar ao público o conteúdo de cada um desses produtos e os preços. Nós estamos falando de três versões novas, o Gol Special 4 Portas, o Gol City e o Gol Plus. Em paralelo, nós temos uma campanha do produto Gol que tem como foco principal resgatar, do ponto de vista do consumidor, os principais atributos que justificaram ou justificam o sucesso do Gol como o carro mais vendido há 16 anos e o mais vendido já nesse primeiro mês de janeiro de 2003. A Volkswagen tem novos mercados pela frente. A empresa fechou um contrato de exportação para a República Popular da China e em 2003 deverá exportar 30 mil veículos para o mercado chinês. Com essa reestruturação, a Volkswagen pretende garantir por mais alguns anos a liderança de mercado para a linha Gol. A Volkswagen pretende garantir por mais alguns anos a liderança de mercado chinês.